Meus amores, e aí o que é que vai acontecer? A gente pegou os ninho ali, pegamos os ovos da sacoé, colocamos debaixo de uma galinha tachoca e lá vai elas ali, de um desespero, eu quero ver a reação dela que vai acontecer, eu acho que ela já foi lá e não achou os ovos, já chamou as amigas aqui, ela tá quase todo mundo no desespero, eu quero ver a reação dela, a gente não deixou porque a gente ficou sabendo que ela abandona o ninho, mas já tem duas semanas que ela desapareceu, quando foi que agora que a gente achou, e tá ela ali, desespera, lá vem ela, ó, ó, tá ali procurando o ninho, são cinco, aqui já tem três, já apareceu outro aqui, lá vai lá. Deixa eu descer um pouquinho aqui, eu tô toda cheia de espinho, vou mostrar pra vocês aqui. Então é ela ali, ó, aí cinco que eu tô ali procurando. aí pessoal, a gente teve que tirar porque tá chovendo bastante aqui, a gente já encontrou um ovo rachado, e o que foi que falaram aqui pra gente que ela não abandona o ninho, então pra os, pra ter uma, como é que eu posso explicar pra vocês, pros ovos nascer, né, essa coezinha nascer, a gente teve que tirar daqui e colocou em outra galinha ali, alugou uma mãe ali pra ela, mas eu acho que ela não tá gostando nada, tá procurando os ovos ali do ninho, não tá achando, a bichinha tá desesperada, me falaram também que se mexer no ninho também, ela não, não volta pro ninho, o primeiro que aconteceu foi isso, a gente foi lá, deixou os ovos lá, mas veio um bicho à noite e comeu os ovos tudo, quando a gente chegou de dia não tinha um ovo sequer no ninho, então a gente achou de melhor retirar e colocar em uma galinha, a galinha já tá choca. E aí 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 E aí